Oi meus cheiros, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou começar um vlog pra vocês Hoje é dia 25 de janeiro E é aniversário da minha prima, ela se chama Nayra Eu acho que vocês ainda não conhecem ela Porque não tem nenhum vídeo aqui no canal em que ela participa Mas vocês vão conhecer hoje Então hoje 25 de janeiro é aniversário dela E eu vou convidar ela pra ser a madrinha Da Caterine, ela e o noivo dela Que é o Alexandre, eles já são padrinhos Nossos de casamento E eu conversei com o Marlo Que tá aqui do meu lado, mas ele tá dirigindo Eu não vou filmar ele agora, depois eu filmo A gente conversou e decidiu Que eles seriam ótimos padrinhos pra ela Então em comum, acordo A gente vai convidar ela hoje Eu comprei um presentinho pra dar pra ela De aniversário, que na verdade Esse presentinho já é pedindo Pra ela ser madrinha da Caterine E pedindo pra Alexandre ser padrinho São dois ursinhos, um em rosa E um em azul Que ele vem segurando um tercinho E uma almofadinha E na almofadinha tá escrito, se eu não me engano assim Você aceita ser meus dindos Serem meus dindos para sempre Algo assim Então vamos ver como que vai ser Eu vou mostrar pra vocês Eu chegando lá Porque vai ter um cafezinho da tarde Pra comemorar o aniversário dela E aí eu vou mostrar pra vocês A reação dela Vamos ver se ela vai se tocar Porque ela pode pegar o urso E não ler o que tá escrito na almofadinha E achar que eu tinha que dizer Eu só tô dando um urso de presente pra ela Tem essa possibilidade Mas vamos ver Eu acho que isso vai acontecer Mas beleza Mas então é isso Eu vou mostrar tudo pra vocês Chegamos do almoço Agora eu tô esperando dar o horário pra ir lá na casa da minha prima E aí eu deitei aqui um pouquinho Colocar a perninha um pouquinho pra cima aqui Que os pezinhos começam a inchar já, gente Tô curtindo aqui a barriga Conversando com a minha princesa Meu amor, tá lá Com alergia, gente Oremos pra que a Caterine não venha com essa alergia Igual a dele Porque ele tá alergia de tudo Ó, nem nunca vi Mas tô aqui Fazendo hora Mexendo na barriguinha Conversando com ela Ó Se esperem Vou mostrar a barriga Eu não mostro, né Ó Essa calça, gente Aquelas calças de gestante, ó Então ela estica bem E aí, tô aqui Tô sentindo uma preguiça Mas logo a gente vai lá E aí, eu vi mais pra vocês Nem pra revista E também não é o cruzeiro Mas é uma coisa que você não tem Ah, cruzeiro eu queria Era o cruzeiro do Caribe Eu ia dar, mas é É veneiro, é veneiro É veneiro É veneiro É veneiro É coisa pra casa Uma coisa que ela não tem veneiro É também É uma coisa pra vida inteira Vem ver a coisa com a vida inteira Vem aqui, vamos Só isso Vem, Tia, eu não sou Nossa Uma coisa que ela não tem E é uma coisa muito diferente Você não tem Ai, que coisa mais boa Ai, que linda Ai, que coisa mais boa O que é que tá escrito? Tá com o checo? Vocês aceitam ser Meus dinhos para a gente Ai, que linda 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 Nossa, que linda Linda Que linda Que linda Ai, que linda Ai, que linda É a primeira A primeira filhadinha Ai, que linda Nunca, nunca Fui madrinha de casamento Foi a madrinha da Xim Dela É, dela E agora Quando vocês falaram Que ela tem que esperar Eu falei Eu acho que é a madrinha da Xim Eu tava achando Eu tava achando Não, eu nunca descobri Ficou tão bonita Acabei de chegar em casa Já são cinco e meia da tarde Vocês viram que bonitinha, gente? Ai, ela ficou passada E ela tá mandando mensagem Que agora Perguntando se pode postar A foto dos ursinhos Tadinha A Naira tem um coração Gente, que eu juro Acho que se somar Todos os corações do mundo Não dá o coração dela Ela tem um coração De ouro Assim, uma menina Que não tem maldade Só tem amor E eu tô muito feliz Muito tranquila De saber que Que ela vai ser Madrinha da Caterine Então é isso, gente Fica aí uma dica Pra você convidar Madrinha, padrinho Pra serem Os padrinhos Dos nenéns de vocês Ou até pra casamento Eu achei muito bacana Esse jeito de chamar E esses ursinhos Eu comprei numa loja Que ela é daqui Da minha cidade Chama Zanini Inclusive é a mesma loja Que eu comprei Os móveis Do quartinho da Caterine É isso, gente Agora eu não sei Se eu filmo mais pra vocês Ou se eu paro aqui Porque eu ia fazer Uma aula de hidroginástica Aqui do condomínio Mas O que acontece? Eu marquei De na minha sogra hoje Então Não vai dar tempo Porque Contadíssimo Eu não vou poder fazer A aula de hidroginástica Porque começa Às seis e meia E termina às sete e meia E aí daria Pra eu tomar banho lá Mas o pessoal lá Come cedo O pessoal lá Oito horas Já tá de pijama Pra ir dormir já Então Não vai ter jeito Ou eu vou na sogra Ou faço a hidro E aí como eu já tinha marcado Eu vou na sogra, né? Mas é isso, gente Lá eu vou filmar pra vocês sim Porque eu quero mostrar A cachorrinha dela Que é muito fofa Que é muito fofa A Aila, gente Ela é muito bonitinha Eu vou mostrar a cachorrinha lá E aí depois Na hora que eu voltar À noite Eu encerro o vlog Pra vocês Beleza? Então eu volto Mais tarde Com esse nariz gigante E essa espinha enorme E essa espinha enorme Gente Que raça Que raça que é essa, amor? Não sei Esqueci o nome É Shih Tzu É tomba Olha, gente Mostra ela na sua mão, amor Pra mostrar o tamanhinho Olha, esse eu dou conta Olha Kate vai dar uma bocanhada, né? Ela vai ver só Kate, ela não quer brincar com você Parece aqueles bonequinhos plásticos Ei Não, meu pé não Ei Aí agora Ó Que linda A gata E o gato Eu tô morrendo de vontade De comer morango Com chocolate No espeto Então eu liguei Uma Não um restaurante, né? Um café Que tem aqui na cidade E eles vendem Eles vendem, amor Você tá feliz? Tô forte Comer morango no espeto Nossa, tô achando Um pedido Uhul Viemos comer morango Com chocolate Não, amor Meu amor trouxe Eu Achei que ele nem ia trazer não Mas ele trouxe Hã? Agora eu vou comer moranguinho Bicho de pé Doce de chuvas Brigadeiro com bolinha MM Casadinha Tá São bombons Aí tem o recheio dentro Isso Fala brigadeiro, prestígio Brigadeiro, prestígio Avelã Café Castanha do caju Cereja, se não me engano E limão Dá um de prestígio pra mim Gente Tô falando baixinho Que o Marlon tá dormindo Vim aqui finalizar o vídeo Porque eu tinha esquecido Eu cheguei em casa Lá do café E... Tomei banho Agora eu vou escovar o dente Fazer xixi pra ir dormir Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eu não sei muito filmar vlog, né gente Porque é meu primeiro vlog Praticamente Mas eu vou aprendendo com o tempo Então é isso Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique no gostei Pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo E gravar mais vlog Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau